Para lhe dar um bravo essa rosa Para lhe dar um bravo essa rosa Para lhe dar um bravo meu amor Hoje o céu está tão lindo 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 Quando o inferno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o povo voltar Eu quero estar junto a ti Quero ouvir vocês, vai! O que é que é que é que é Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, meu amor Para lhe dar um bravo essa rosa Para lhe dar um bravo essa rosa Para lhe dar um bravo essa rosa Hoje o céu está tão lindo Hoje o céu está tão lindo